Cadê as abelhinhas da banda, Caribe? Ui! Simbora! Nossa, que enxame! Ui, tá caindo mel aí, ó! Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Tem prova, não esquece que é de novo e fica assim Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Agora eu fiquei doce, a mulherada tá afim Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Agora eu fiquei doce, a mulherada tá afim Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Tem prova, não esquece que é de novo e fica assim Papai me fez, nem um canavial Por isso eu nasci doce, suculento, que legal Sempre no look, cabelo arrumado Já corre em minha veia, um sabor açucarado Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Agora eu fiquei doce, a mulherada tá afim Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim As mina tão querendo Passaram mel, passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Passaram mel, passaram mel em mim Agora eu fiquei doce, a mulherada tá afim Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Agora eu tô doce, pode vir, pode vir Passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Passaram mel, passaram mel, passaram mel, passaram mel em mim Aí sim, hein? Passaram mel, 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 pass